Eu sou uma videoartista. Há alguns anos eu comecei a trabalhar a questão do documentário na arte, fazer experiências sonoras com experiências de imagem e sempre me preocupando com a questão documental. Trabalhei muitos anos com a questão da água, o movimento da água, da água como potência, da água como subsolo, da água como fluidez e até da água como clausura. Eu passei para pesquisar a questão da clausura das novas identidades e esse assunto da clausura me levou para outros assuntos diferentes, que além do subsolo das águas e dos subsolos urbanos que eu fui pesquisar, Avenida Paulista e as descontaminações, que foi minha última exposição no Senac. No meio do caminho eu fiz o trabalho Cachoeiras Urbanas. O Cachoeiras Urbanas é a liquefação da cidade, onde eu filmei seis minutos de queda contínua, quer dizer, foram inúmeras demolições para juntar seis minutos de queda e montar um filme onde era uma queda contínua de paredes e prédios o tempo inteiro. Que quando você demole os prédios da cidade, você está demolindo histórias também. Você está acabando com a identidade, de pessoas. E ali outras novas prédios vão subir e outras novas histórias vão surgir, mas o que não apaga o enterro daquelas que estavam ali. Então isso implicou para mim numa pesquisa sobre o que eu chamei de redesenhar das identidades. Fui chamada para fazer uma exposição onde eu levava um desses meus trabalhos, ele chama Fim de Sonho. Então ele vai trazer as demolições com os cantos infantis e são todos arquivos antigos. São sobreposição da demolição do prédio da minha família, com arquivos gravados nos anos 70 pelo meu pai antes dele falecer. E esse trabalho viajou para alguns países, para alguns lugares diferentes e me chamaram para levar, para montar ele em Malta. Quando eu montei ele em Malta, a exposição que eu fui participar me chamava Bons Vizinhos Fazem Bons Muros. E ali eu resolvi que eu ia pesquisar a questão do refúgio, das migrações contemporâneas. Porque se bons vizinhos fazem bons muros, eu queria entender o que significavam esses muros. Lá eu comecei a pesquisar os campos de refúgio. No ano seguinte, quando eu voltei, que eu decidi que eu ia começar um trabalho na Grécia, ali eu consegui mergulhar mais forte nessa questão do refúgio. Então entrar e começar essa pesquisa no campo, que começa pensando na ideia do sonho, que vai passar pelos vestígios de passagem e depois vai parar dentro de uma coisa estacionada, que é a espera dentro do campo. Eu fiz cinco filmes curta-metragem, um por ano, porque o que eu queria era mapear a história e fazer uma linha do tempo. E agora com esse material todo, estou fazendo um longa-metragem. A água é uma questão interessante. Eu perdi meu pai na água, essa acho que é uma questão que é fundamental. A água virou um local de respeito, mas também um local onde não se respira. Eu usei simbolicamente a água durante alguns anos para falar da questão da clausura humana, porque a água é toda linda e toda transparente, incrível e a gente se encanta com aquilo. Só que não é um local adequado, é um local que o ser humano se afoga. Então eu mesma acabei colocando pessoas nadando, amarrada, em bolhas enfiadas dentro da água também. Foi pela água que eu fui trabalhando todas essas questões. Quando eu estou trabalhando a questão da documentação performativa, que é o assunto do meu doutorado, foi muito bom, porque eu pude transitar pela ideia de documentação e fazer inúmeras experimentações a respeito do documentário na arte, que quem olhar pode dizer que não tem nada a ver com documentário, do que as pessoas entendem como documentário. Então essa é a minha maneira de documentar. Documentar sensibilidades também. E aí que eu fiz o filme Partir. A minha mãe morreu faz dois anos e a minha mãe era uma cantora lírica. E eu tenho esses cantos gravados desde que o meu pai era casado com a minha mãe. Eu juntei os filmes Super 8 dele, gravando as cenas da família, com os cantos dela. Então Partir é esse filme onde ela canta uma música que fala que partir é morrer aos poucos.